Música Olá, o Ministério da Saúde está selecionando 50 jovens entre 18 e 26 anos para acompanhar e fiscalizar as políticas públicas de saúde na área de HIV e AIDS. Os selecionados vão participar do curso de formação Novas Lideranças das Populações-Chave, visando o controle social do Sistema Único de Saúde no âmbito do HIV e AIDS, que será realizado em Brasília entre os dias 7 e 11 de maio. Terão prioridade pessoas que vivem com vírus, gays, travestis, transexuais, profissionais do sexo e pessoas que usam drogas. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de março no site do Ministério da Saúde. E foi divulgada a relação dos municípios e das vagas preenchidas na primeira etapa do programa Mais Médicos. A maioria das vagas será ocupada por profissionais brasileiros. Médicos brasileiros com inscrição no Conselho Regional de Medicina preencheram 84% das vagas do Mais Médicos na primeira chamada do programa este ano. Do total de 3.936 vagas, 3.304 foram ocupadas já na primeira chamada. Os profissionais começam a atender a população no próximo dia 2 de março. Para a segunda chamada, restaram 835 vagas. Caso não sejam preenchidas, uma terceira chamada está prevista para os dias 17 e 18 de março. Se ainda assim não preencherem todas as vagas, aí abre-se para os médicos brasileiros formados no exterior que não têm o diploma validado. Se não preencher, abre para médicos intercambistas individuais, argentinos, uruguaios, portugueses, etc. Se ainda não preencher, nós completaremos essas vagas com os médicos da cooperação com a Organização Pan-Americana, os médicos cubanos. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que 100% das vagas serão preenchidas. O programa Mais Médicos foi lançado em 2013 e já levou mais de 14.400 profissionais para as regiões mais carentes do Brasil, beneficiando cerca de 50 milhões de brasileiros. A meta do Ministério da Saúde é alcançar 18.247 médicos no programa até o fim do ano. Para evitar a proliferação do mosquito da dengue, é preciso sempre estar atento aos locais que possam acumular água parada. Mas como lidar com esse problema, sendo o vizinho de alguma casa abandonada ou terreno vazio com capim alto ou restos de lixo? Nocais, assim, podem ser verdadeiros criadouros do mosquito da dengue. Terrenos abandonados ou casas que ficam fechadas por muito tempo, acabam virando criadouros do mosquito da dengue, pois acumulam lixo e água parada. Em Brasília, agentes de vigilância em saúde fizeram uma ação em residências no bairro Lago Sul. Toda a ação foi acompanhada pela polícia militar. A entrada dos agentes nas casas sem a presença dos proprietários só é permitida por meio de um alvará da justiça. Os agentes vistoriaram piscinas, calhas e ralos e colheram amostras da água. E já nos primeiros testes, encontraram larvas do mosquito da dengue. Muitas das vezes os moradores têm a visão que a casa dele está limpa, mas a visão de cidadão dele de casa limpa é uma. A minha visão de agente de vigilância ambiental e saúde é outra visão. Eu vou verificar a casa dele e às vezes eu mostro locais com água parada que ele nem imaginava que existe. Dona Débora é vizinha de um desses imóveis abandonados e já se sente mais aliviada depois da visita dos agentes. Eu moro aqui no Lago Sul já há quase 40 anos e realmente nesses últimos tempos a gente tem ficado preocupado com o estado de algumas casas que não estão mais sendo usadas. E por azar eu sou vizinha de uma delas e que agora com essa ação realmente eu espero que as coisas se resolvam. Este ano o Ministério da Saúde vai destinar um recurso adicional de 150 milhões de reais a todos os estados e municípios para intensificar as medidas de prevenção, vigilância e controle da dengue. O programa Brasil Sorridente já beneficia quase 97 milhões de brasileiros oferecendo tratamento odontológico de graça pelo Sistema Único de Saúde. A iniciativa já incluiu o Brasil no grupo de países com baixa prevalência de cárie dentária no mundo. O Brasil Sorridente é o maior programa público de saúde bucal do mundo. Criado em 2004, já ajudou a diminuir em 26% a incidência de cáries em crianças e incluiu o Brasil no grupo de países com baixa prevalência de cárie dentária. O programa garante o tratamento odontológico gratuito para a população. Mais de 24 mil equipes atendem cerca de 40 mil unidades básicas de saúde, além de 1.033 centros de especialidades odontológicas e mais de 1.900 laboratórios de próteses dentárias, que já entregaram quase 2 milhões e meio de próteses pelo SUS. Hoje, em quase 90% dos municípios brasileiros, nós temos pelo menos um dentista e um auxiliar de saúde bucal. Essas equipes, além de fazerem o tratamento clínico, elas fazem também toda a educação em saúde bucal, orientação de hábitos, de dieta. Este centro de especialidades odontológicas atende, em média, 50 pacientes por dia. Aqui, os profissionais realizam procedimentos de maior complexidade, como tratamentos de canal e cirurgias. A clínica atende pessoas de todas as idades. Juliana é uma das 11 dentistas que fazem parte da equipe. Ela explica que grande parte dos tratamentos feitos aqui se dá pela falta de cuidados básicos com os dentes, como a simples escovação após as refeições. Eles precisam ter mais hábitos saudáveis, tanto hábitos alimentares como hábitos de higiene, passar o fio dental, escovar o dente. Desde que o Brasil Sorridente foi implantado, o número de dentistas que atuam na rede pública cresceu 45%. São mais de 64 mil profissionais. A meta do governo federal é levar o Brasil Sorridente para todos os municípios. Para isso, já investiu mais de 7 bilhões de reais desde o início do programa. Com o Brasil Sorridente, nós estamos chegando a quase 97 milhões de pessoas. E a expectativa do Ministério da Saúde é universalizar o acesso. Que todo brasileiro e que toda brasileira tenham condição de acessar o serviço de saúde bucal na atenção básica. E o Boletim da Saúde fica por aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br E pelas redes sociais facebook.com.br E pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.